E aí, meu povo? Bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, o vídeo de hoje será indo ao mercado com 50 reais pra tentar comprar mistura, viu? Não sei se vai dar pra semana, se vai dar pra dois dias, se vai dar pra 15 dias, se vai dar pro mês, né? Vou agora à noite, são exatamente umas seis e meia, né? Porque eu esperei meu marido chegar pra gente ir, porque vai que eu fique lá no caixa, né? E eu sem dinheiro, só com 50 reais, pra não ficar de cara lisa lá. Vou levar ele, porque caso dê mais ou dê menos, né? Vou levar ele pra prevenir. Então, fique comigo até o final, né? Tô indo com Juliana. Quero ver mesmo o que é que tu comprar sem Juliana. Pessoal, convido a vocês pra ir lá também no caixão de Juliana. Ver o que ela conseguiu comprar com 50 reais, tá? Tô indo agora, pessoal. Espera aí que eu já volto e vou mostrar tudinho, certo? Tudinho. E aí, já tem uma carninha assada. Ó, a gente passando no mercado e não... Assadinho, pegou uma carninha assada pra nós. Não sei o que é, os caras que eu parei nessa também. É uma marmilha. Pra quê? Marmilha. Não sei o que é, mas não sei o que é, mas não sei o que é. Não sei o que é, mas não sei o que é. Oi? Oi? Vem, poxa, né? Poxa. Tô. Você tá quanto? Eu também sei se é barulho hoje, não deu tempo. Isso aqui era 12 reais, não aumentou. Então, pessoal, cheguei. Juliana, mulher, a sorte, pessoal, que eu levei Leandro, a sorte, né? A sorte, a sorte, né? Vocês viram aí que no meio do caminho ainda, né? Eu filmei um pouco o mercado. Passei lá no estabelecimento da minha cunhada, comi uma espetadinha. Ó, tava delícia, né? Pessoal, vou lhe dizer um negócio. Como é que vocês estão por aí, hein? Como é que o povo tá passando, pelo amor de Cristo? Olha, foi do tempo que a gente entrava no mercado. E o povo de máscara que assaltava a gente. Hoje, a gente entra de máscara. E o mercado é quem nos assalta. Tu acredita? Oxi, eu vou te mostrar o que foi que eu comprei, pessoal. Né? E me conta na cidade de vocês. Como é que tá o preço das coisas? Menina do céu, tá um absurdo. Né? E agora... É a mistura pra semana, eu acho. Né? Regano, né? Vou mostrar pra vocês. Sem suspense, viu, pessoal? Ó, aqui, ó. Duas linguiças calabresas. Custou R$14,50. Duas. Isso aqui é encontro de asas. E esse frango aqui é passarinho. Esse frango aqui, pessoal, é muito, muito gostoso. Né? Tanto knife fry ou frito. Ele só não presta pra cozinhar. Ele já vem temperadinho. É muito bom. Ele. Muito, muito bom mesmo. Então, esses três custou... R$48,00. Aí, eu comprei mais duas bandejas de ovos, né? Que a gente gosta de comer cuscuz de manhã com ovos. Pão com ovo. Feijãozinho, arroz com ovo. Também é uma delícia. A cartela de ovos, da pequena. Né? Tá custando R$8,50. Então, os ovos e essa mistura custou R$65,00, né? Aí, o rapaz do mercado nos deu esse refrigerante. Né? Então, pessoal, foi isso a minha mistura, Juliana, que eu comprei. Não foi muita coisa. E ainda me custou R$65,00, né? Eu gosto dessa linguiça aqui pra colocar no feijão. Então, gostosa. Pessoal, você que ficou até aqui, que viu minhas comprinhas, né? Minha mistura. Um grande abraço. Ficam todos com Deus, né? A gente tem que sempre agradecer a Deus pelo pouco que Deus nos dá, nos proporciona. O negócio é não deixar faltar, né? O pouquinho de cada dia. Então, é isso aí, pessoal. Né? Vão lá conhecer a minha amiga Juliana. Vamos ver o que foi que Juliana conseguiu comprar, né? No Pernambuco. Se o preço tá melhor do que a Paraíba, né? O negócio aqui me fez. Tá arrochado, viu? O negócio aqui, ó. Até o ovo tem que tá comendo um pra economizar na feira. Eita, Senhor da Glória. É assim mesmo, né? É assim mesmo. A gente vai pelejando, né? Deus vai abençoando e a gente vai conseguindo. Eita, Senhor da Glória.